Começando mais um vídeo da nossa caminhada cristã, eu convido você a ficar até o final porque hoje eu vou falar do meu testemunho, que foi muito impactante para mim e até hoje eu fico refletindo várias coisas que aconteceram sobrenaturais com Deus. Muitos de vocês que nos acompanham aqui há anos conhecem o nosso testemunho, conhecem a nossa vida passada, desde 2011, gravando aqui para vocês, mostrando a nossa realidade, do nosso dia a dia. E eu falo, eu sempre comentei isso com o João, depois da nossa conversão, eu falo, cara, isso é muito louco porque Deus deu esse privilégio para a gente de gravar todos os nossos momentos, desde as mais loucuras, das loucuras que a gente fazia, das nossas ideias, mostrando a nossa evolução como ser humano, como casal e agora como o processo de Cristo na nossa vida, a mudança que Cristo fez na nossa vida. Isso é muito, muito, muito louco. Eu acho que não tem outra palavra, louco demais. Dia 4 de outubro de 2019, esse foi a nossa sexta-feira. Eu tenho mania de ir aqui no canal falar, nossa, 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 mas esse testemunho é meu, então é o meu dia, eu vou conseguir até o final. Esse dia, vocês conhecem aquela história do mercado que a gente sempre comentou, comentou em lives e tal, em vídeos, então eu vou dar uma resumida. No dia 4 de outubro de 2019, numa sexta-feira, nós tivemos uma discussão na nossa casa e o nosso relacionamento vinha já, a gente já vinha tentando com vários problemas, né, tipo assim, pessoais que estavam afetando o nosso relacionamento, já fazia uns 3 anos mais ou menos. Então a gente estava sempre segurando, não, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir, só que exatamente aquele dia, chegou, sabe, quando enche o copinho, fala assim, não, agora não dá mais, eu acho que é melhor, na minha cabeça, eu não conseguia mais um relacionamento saudável, eu já não conseguia, eu falo assim, não, não vai rolar mais, sabe? Então aquele dia, depois daquela discussão, eu no meu quarto, no nosso quarto, lá na nossa casa, sentia, como se fosse um desfigurado, sabe quando você está derretendo? É tipo isso que eu sentia, esvaziando, sabe? Na época eu usei esse termo, o sangue saindo pelos meus pés, era essa a sensação que eu estava, eu estava totalmente esgotada. E aí eu fiz uma oração, né, eu pedi pra Deus ali, eu falei, Deus, eu nem tenho mais contato, assim, tipo, eu não tinha tanto relacionamento com Deus, era esporadicamente, que eu lembrava de fazer uma oração, era um pai nosso, uma ave maria, porque eu era católica, e eu falei, naquele dia eu falei assim, Deus, preciso que você interfira, porque eu já não vejo meu relacionamento, sabe? Eu não vejo um futuro, eu preciso de uma resposta pra mim. Então naquele momento, eu não queria nem saber do meu relacionamento, sabe assim? Eu queria saber de mim, porque eu estava sentindo realmente que eu estava sendo esvaziada, sendo sugada por alguma coisa, eu não estava legal. Fazia uns 20 dias que a gente estava em viagem, então a gente não tinha nada em casa. E depois dessa discussão, o João saiu, foi no dentista, e eu fiquei em casa, e ali eu fiz essa oração, e deitei na cama, porque eu estava me sentindo tão fraca, não por falta de comer, mas, sabe? Eu não sei se você já teve essa sensação de estar fraca. Eu deitei na cama e falei, Deus, daqui eu não consigo mais, eu não... Assume você, porque me dá uma direção do que eu tenho que fazer, eu preciso de uma resposta, porque eu não quero mais meu casamento, eu estou querendo me divorciar, mas ao mesmo tempo eu não quero, porque a gente tem uma história envolvida, a gente tem, sabe? Um relacionamento, e eu queria e não queria, sabe? Mas eu não aguentava mais. E naquela hora eu senti que a atmosfera mudou dentro do meu quarto. Mas como por falta de conhecimento, eu... Sei lá, eu achei que era brisa da minha cabeça. Naquela sexta-feira, depois daquela discussão, depois que eu fiz aquela oração, o João retornou pra casa e nós fomos para o mercado. Estava muito dura, né? Relutante por isso, que eu não queria mais ficar me relacionando, nem conversando com o João. O João também fez uma oração, indo pro dentista, né? Que ele saiu de casa, ele fez a oração dele, também pedindo um direcionamento pra Deus, se era isso mesmo. E chegando no mercado, na entrada a gente encontrou o nosso amigo Gustavo, que vocês já sabem desse testemunho do mercado. E ali foi o primeiro impacto com o João. O João se sentiu muito impactado com aquilo, porque o Gustavo era um cara improvável a ser um cara de Deus convertido, sabe? E aí quando a gente viu ele, ele diferente, com o sorriso, impactou o João. E o testemunho que ele contou de vida pro João, ali naquele momento, impactou o João. E como eu já tive uma experiência com Deus ano passado, eu já meio que... Sabe quando você se sente vacinada por isso? Esse é o problema também, eu acho, que quando a gente tem o contato com Deus e a gente tem experiências e por pessoas a gente é machucado dentro da igreja. A gente acaba se tornando mais duro nesse sentido, sabe? E aí eu falei, ah, não vou cair nesse papinho de crente. Foi o que eu pensei. Eu queria mesmo era comprar minha cerveja, eu ir pra minha casa, fazer uma comida, tomar meu drink, fumar o meu e ficar de boa. Não queria que ninguém enchesse minhas paciências. E aí o João totalmente impactado, emocionado, Deus realmente tocou o coração dele. E eu não. Pra mim aquilo ali foi só uma papo de crente. Então nós voltamos, eu não queria ir, mas acabei cedendo, porque ia ser bom pro João, né? Porque na minha visão ele tinha os problemas e eu não. Nada demais, nada de pressão, nada de, ai, vamos pra igreja, nada. As coisas aconteceram dentro da nossa casa. Isso que foi mais louco, que é o que mais impactou a minha vida. Porque não foi dentro de um templo, foi dentro da minha casa. O processo de ir pra igreja foi meses depois. E saindo do mercado, nós fomos pra nossa casa, vida que segue. Só que aí, pelo contato que o João fez, esse casal foi se aproximando da gente, conversando, querendo saber como tá a nossa vida. Porque o João contou meio que o que estava acontecendo com ele. E aí depois disso, esse casal foi virando os mais íntimos nossos, a gente foi permitindo eles acontecerem, mesmo porque foi plantada uma semente no coração do João. E aquilo foi, eu fui meio que impactando com aquilo também. E beleza, não deixei de beber, não deixei de fumar, não deixei de fazer nada do que eu fazia. A gente aí depois ainda continuou fazendo tudo que a gente fazia antes. Só que aos poucos, esse casal foi nos ensinando a ler a Bíblia. Começamos por provérbios e aquilo foi um capítulo por dia. Nós começamos a ler. E o mais louco, e eu até falo isso com um pouco, não sei se é vergonha, não vergonha, mas um temor, sabe assim, que hoje eu sei a responsa que é isso. Eu bebia, né, tipo assim, não bebia de todo dia, toda hora. A maconha, ela era mais presente do que o álcool. O álcool era, tipo assim, mais à noite, mais um social, de quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, não. Às vezes rolava, mas a maconha era toda hora. Então, o que mais impactou pra mim nessa parte é que eu não conseguia e eu não queria ficar sã. Então, eu passei três anos e meio da minha vida meio que na loucura. Mas numa loucura controlável, porque depois que você acaba acostumando com isso no seu organismo, é igual o álcool. Você sempre quer mais e o mais nunca faz efeito. Então, você vai partindo pra bebidas mais fortes. E a maconha é a mesma coisa. Você vai querendo mais, querendo mais, querendo mais. Então, eu acordava, eu fumava, eu comia, eu fumava, antes de comer eu fumava, tudo assim, sabe? E foram três anos assim. E pra ler a Bíblia, eu fumava. E isso é uma coisa que mexeu muito comigo. Hoje mexe muito comigo porque eu sei do poder da palavra de Deus. Eu sei o que isso muda vidas, muda, gera vida na gente. E isso é um pouco meio, sabe, triste de falar, mas é a minha realidade, é o meu testemunho e eu quero compartilhar isso com vocês. Então, eu passei um mês, dois meses fazendo isso, sabe? Fumava um e ia lá ler a Bíblia. Escutava um louvor, porque o louvor foi aos poucos também entrando, as músicas góspeus, góspeus, foi entrando na nossa vida. E o mais engraçado, ninguém falou pra nós. Ah, você tem que parar de fazer isso. Você tem que parar de escutar música disso. Não teve essa pressão, ninguém veio falar pra nós, sabe assim? Foi algo íntimo. Por isso que eu falo que a nossa mudança, a minha mudança foi muito íntima, foi muito em casa. Foi algo eu e Deus. Foi um tratar de Deus na minha vida que com apenas a leitura da Bíblia, aquelas leituras estavam falando comigo. Por mais que eu estava sobrefeita. Eu não queria. Eu não queria ir pra igreja, porque eu não queria parar de beber, eu não queria parar de fumar. Eu não queria deixar de ser eu, sabe? Deixar de fazer as coisas que a carne me... que eu curtia, sabe? Que me satisfazia. Porque eu não queria. Eu não queria que ninguém mudasse o meu estilo de vida, sabe? Porque tava bom pra mim. E naquele dia, eu... Como eu falei pra vocês que eu não conseguia... Eu não conseguia. Eu estava totalmente dependente daquilo. Eu me sentia uma fumante real de nicotina. Aquela pessoa que fuma dois, três massas de cigarro por dia, eu não chegava a fazer isso. No caso da maconha. Mas assim, eu me sentia assim, sabe? Sempre tá ali aquela coisa. E num dia que eu tava em casa, eu tinha recebido um convite desse casal pra gente participar de um encontro que tem nas igrejas e tal. E como eu já conhecia, eu já não tava afim. Eu falei pro João, você quer ir, você vai. Eu não vou. Porque eu já sei que vai chegar lá, é muita coisa, muita informação, vai ter orações, vai ter batismo no Espírito Santo. Eu sei como que isso acontece e eu não tô afim de mudar. E o João falou assim, não, beleza. Se você não quer, a gente não vai. Eu estava em casa, liguei um louvor, acendi o meu, fiquei na minha, de boa. Peguei a vassoura e fui varrer minha casa e fui cuidar das minhas coisas. Depois de um dia de trabalho. Quando eu estava lá, eu tinha conversado com o João sobre o encontro. Eu senti, literalmente, um vento. Eu sei que, né? Mas é isso que eu senti. Um vento passando entre as minhas pernas e os meus braços. Passando assim. Aí eu imaginei, pô, tá frio, né? Mas sabe quando não tá ventando? Sabe quando tá diferente? Mas enfim. Continuei varrendo, continuei fazendo as coisas. E na hora que eu estava lá louvando e escutando a música e pensando na minha vida e tal, não sei o quê, senti uma confusão mental. Eu tava de boa. Eu senti uma confusão mental. É diferente, quando eu falo assim, daquelas bad que a gente tem, é diferente de uma bad sobre efeito de algo com aquilo que eu senti. Foi como se milhares de pensamentos, milhares de informações viessem na minha cabeça. A imagem que eu tenho é como se alguém catasse um balde com várias frases e imagens e informações e derramasse na minha cabeça. Começou. Eu falei, caraca. Aí eu falei, nossa, eu acho que é a música alta, né? Peguei, desliguei o som, respirei. Falei, nossa, o que que tá acontecendo? Fui, tomei uma água. Falei, nossa, que estranho. Aí eu cheguei, fui lá falar com o João. Aí meu coração começou a palpitar, assim. Tipo, começou... Não acelerar. Ele não mudou. Mas eu senti meu coração. Eu falei, caraca, vai me dar bad essas horas. Eu falei, nossa, mas tá tudo bem. O que que tá acontecendo? Aí eu respirei, dei um... Só que assim, o que eu quero explicar pra vocês, eu não tinha fumado muito aquele dia. Eu tinha dado um, dois, três tragos só. Então, pra mim, não era muito. Então, eu falei, o que que tá acontecendo? Impossível ter batido errado, assim? Falei, não, impossível. Respirei, tomei água. Fui, dei uma volta, fui lá. Falei com o João. Falei, João, eu tô me sentindo diferente. Foi diferente. E aí o João falou assim, ah, o que que tá acontecendo? Eu falei, não sei. Eu falei, eu tô me sentindo confusa. Aquela confusão foi aumentando e eu fui mantendo a respiração, me controlando, eu achei muito estranho. E o João falou assim, aí como... Eu falei, João, eu tô me sentindo confusa, eu tô me sentindo estável, tá estranho. Tem alguma coisa... Eu tô com muita informação na minha cabeça, só que essa informação não é minha. Aí ele virou e falou assim, Leine, você quer ir no médico? Aí eu falei assim, cara... Aí a sensação que eu tive naquele momento é que eu estava enlouquecendo. E o João sabe que eu não brinco com essas coisas? Ele falou assim, você quer ir no médico? Vamos no médico. Eu falei assim, não, cara, eu vou falar o que pro médico? Eu falei assim, eu tava em casa de bofo, fumei, dei um trago e tô me sentindo confusa. Eu tô com várias informações na minha cabeça, eu tô vendo imagens, e aí? Aí ele vai achar que eu tô louca, sabe? Não faz sentido. Aí eu estava normal. E aí eu peguei e passei por ele e fiquei na janela assim, brisando, pensando. Falei, cara, o que que tá acontecendo? E vi, tipo uma visão com uma informação. Eu vi a morte, tipo isso. Eu não sei dizer pra vocês se eu vi a morte física ou se era a morte na minha alma. Mas era isso que eu vi. Aí eu falei, nossa... Foi como se ali eu tivesse dois caminhos, duas escolhas. Eu fiquei, saí, voltei pra sala, continuei varrendo, continuei fazendo o que eu tava fazendo. De novo, veio uma emoção muito forte. Um confronto dentro de mim. Sabe quando você sente que a brisa passou? Fumar de novo, né? Fui dar mais um trago. Bebi uma água, fui dar mais um trago pra eu continuar fazendo o que eu tava fazendo. Na hora que eu peguei o baseado, eu olhei pro cigarro, o cigarro olhou pra mim, rolou aquele clima. E eu senti uma voz aqui, ó. Eu tenho muito mais pra você. Tudo isso que você sente, que você tá sentindo, eu tenho muito mais pra te oferecer. Era isso. E aí eu falei, nossa, que loucura. Eu falei, caraca. Aí eu fui pra fumar. Peguei o isqueiro, acendi. A hora que eu coloquei na boca, a voz de novo aqui, ó. Esse é o último baseado que você vai fumar. Eu não gosto de ser confrontada com a tê. Eu falei, o quê? Eu falei, o que que foi essa? Eu falei, sabe assim, quando você tá apreensiva, você... Sabe, uma voz te comandando. Eu falei, que doido. Só que eu travei. Eu olhei praquilo assim, já não me pertencia. Olha que loucura. Já não me pertencia mais. Eu coloquei assim no cinzeiro lá no negócio e um silêncio tomou conta de mim. Um silêncio tomou conta da minha cabeça. Era como se a paz reinava na minha mente. E eu não curtia essa paz. Por isso que eu sempre estava sobre efeito. E eu, que loucura. Começou de novo aquela situação e eu... Aquela loucura. E eu não tinha fumado. Aí eu falei assim, nossa... Aí sabe quando você se sente confrontada? Eu virei e falei assim, olha... Deus, se é você que está aqui... Eu falei, me saia essa loucura agora. Foi como que... Aquela paz e aquela calmaria que fazia três anos que eu não sentia... Ela reinou em mim. Ela... Eu falei, nossa... E aí eu... Eu me senti totalmente diferente. Foi como um sopro. Foi como um soco. Eu falo um soco, né? Foi como um empurrão. Foi como tirar-se com a mão. Eu falei, caraca... Aí eu fiquei assim, em choque. E senti uma paz dentro de mim. Você ia raciocinar aquela voz que eu senti falando que seria o último. Aquele confusão na minha mente. E aí do nada eu falei pra Deus. E aí saiu um estado de choque. Porque foi muito real o que eu escutei. E foi muito real o que eu vi. Antes dessa voz. Aquela comparação entre a vida e a morte. O que eu tenho pra você é muito mais que isso. Só que aquilo foi tão forte. A presença... Aquela situação foi tão forte na minha vida. Ali naquele momento que eu tava vivendo. Que eu cheguei pro João e falei assim... João... Vamos nesse encontro. Eu acabei de ter um negócio... Acabei de passar por uma situação. Aí o João falou assim... O que que aconteceu? Eu falei, ó... João de barro. Eu acabei de passar por uma situação. Vamos nesse encontro. Vai ser o final de semana mais louco da nossa vida. Aí ele virou e falou... Vamos! Aquela estabilidade. Aquela paz. Que fazia três anos. Que eu não passava. Que eu não sentia. Que eu não queria. Que depois daquele dia. Eu nunca mais. Relei sequer num baseado. Eu nunca mais voltei a fumar. Nunca. Vai fazer quatro anos. Que nem o álcool e nem a maconha faz parte da minha vida. Faz quatro anos que eu nem sinto falta. Você entende? Isso. Foi o que me comoveu. Foi o que mudou. Esse foi o encontro. Foi o impacto na minha vida. Que naquele momento. Naquela experiência que eu tive. Naquela voz falando pra mim as divisões que eu tive. O sentimento, o discernimento que depois eu fui ter. Falei, cara. Foi um impacto tão grande na minha vida. Que depois desse dia, nunca mais. Pra uma pessoa que está totalmente dependente de qualquer substância. E do álcool. Muito fora da realidade. Nós fomos pra esse encontro. E lá muita coisa aconteceu. Nesse mesmo encontro. A gente, confesso que na sexta. A gente chegou na sexta e fomos embora no domingo. Nós dormimos nessa chácara. A sexta-feira pra mim. Como eu já tinha aquela experiência. Eu já sabia mais ou menos que eu vim da renovação carismática. Eu já participei de vários encontros. Algumas experiências com o Espírito Santo. Eu já tinha meio que a noção. Então eu não... Sabe quando você não... Ah, não. Nossa. Crente. Nossa. Evangelico. Não vai rolar. O desconstruir. Pra construir novamente. Foi muito difícil na minha vida. Foi basicamente assim. Um ano. Pra eu me desprender de várias doutrinas. Várias ideias que eu achava que eu estava certo. Só que perante a Bíblia já me fazia um confronto. Sabe assim? Estava me confrontando as coisas que eu fazia. Dentro de uma certa religião. Não estou aqui falando que o catolicismo tá errado. Que quem é evangélico tá certo. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que naquele momento que eu vivia. Muitas coisas em que eu acreditava. Foram confrontadas pelas experiências que eu estava vivendo. E pelo que eu li e estava vivendo, né? Então assim. As pessoas que nos acompanham. A gente tem de várias religiões. Sabe? Tanto cristã como não. E eu não estou aqui pra julgar. Falar algo. Que a sua tá errada. Que a minha tá certa. De maneira nenhuma. O que eu estou querendo dizer pra vocês. É que eu tive um encontro genuíno com Deus. Com o Espírito Santo. Moveu dentro da minha casa. E mudou a minha vida. Mudou a minha história. E eu tenho certeza que tá mudando as futuras gerações da minha família. Que foi e que é maravilhoso. Está sendo um processo muito. E o processo da conversão não parou por aí. Não foi só aquele momento e tal. Aí a gente teve um encontro. Que nesse encontro. Esse final de semana. Nós fomos batizados na água. Nós tivemos o batismo do Espírito Santo. Nós já saímos de lá. Sabe? Tivemos a experiência em orando em línguas. Tivemos. Eu tive visões lá dentro. Muito louco. As coisas foram acontecendo naturalmente dentro da nossa casa. No relacionamento com Deus. Muitas coisas foram mudadas ao longo. Até hoje é mudado. Mas o primeiro ano foi um impacto muito grande na nossa vida. Aquilo que te traz dependência. E te faz prisioneiro. Você tem que refletir na sua vida. Porque não está certo. Mas o que eu creio é que através da minha libertação. Através da minha ferida. Eu vou gerar cura na vida de outra pessoa. Então se você passa por isso. Por algum determinado vício. Independente se é maconha. Se é outro tipo de química. Se é álcool. Pornografia. Qualquer coisa. Que é aquilo que te faz prisioneiro. Dentro da sua casa. Na sua carne. Que fala mais alto. Interessante você refletir. Eu conselho você a dobrar o joelho no chão. Ou fazer o seu... Você está assistindo. Fazer um momento de reflexão. E pedir para Deus direcionamento. E para falar no seu coração. O que é que você tem que fazer. E eu tenho certeza que se você permitir. O Espírito Santo vai te conduzir. Você não precisa necessariamente hoje estar dentro de uma igreja. Para você ter um contato com Deus. Deus está dentro de nós. Ele se faz presente dentro de nós. Se você permitir. Se você quiser. Então e lógico que depois disso. Estar dentro de uma igreja é importantíssimo. Para a gente não retroceder. Para a gente não cair novamente. Para estar alinhado com outras pessoas. Que passaram pelos mesmos problemas. Pelos mesmos problemas. Ou outros piores. Ou seja lá qual for. Outros problemas. A comunhão na igreja. Numa comunidade. Nos fortalece na caminhada. Então é isso galera. Esse foi o meu testemunho. O meu primeiro contato com Deus. Sabe? Que me impactou. E desde 2019 até agora. Eu venho nesse processo de conversão. Eu falo que a conversão é o primeiro impacto. Que Deus tira. Que o Espírito Santo tira as vendas dos seus olhos. E você começa a ter o conhecimento. Entendimento. Entendimento de outras coisas. É uma metanoia. Realmente isso para mim foi uma metanoia. A mudança drástica. Do dia para a noite. De uma hora para a noite. Noite eu nunca mais. Para quem estava totalmente dependente disso. Tanto do álcool. Que fazia mais de 12, 13 anos na minha vida. E a maconha que fazia 3 anos. Que eu estava totalmente cheia. Sabe? Querendo sempre mais. Deus vem transformando a minha vida. E cada dia é um processo. É uma coisa nova. Cada vez. Sabe? Não para. Eu falo que a conversão não para. Não foi só aquilo lá. É diário. Sempre tem algo para a gente mudar. Então. Aquilo foi resolvido. Eu descobri outras coisas. Aí. Sabe? É questão de caráter. É questão de personalidade. Muitas coisas. Deus vem me tratando. Não parei por aí. Sabe? Eu estou nesse processo. Já faz 4 anos. Deus me transformou numa mulher. Numa mãe. Que eu acredito. Que eu sou maravilhosa para minha filha. Eu. Eu me sinto muito orgulhosa. Da pessoa que Deus me transformou hoje. E sei que tem muito mais por vir. Então no canal. A gente sempre está postando. Sempre falando. Sempre se abrindo. Com vocês. Para mostrar o que Deus fez e faz na nossa vida. Eu fico muito feliz de você ter ficado até aqui comigo. E é isso. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Um grande abraço. Um grande beijo. Um grande beijo. Um grande beijo. Um grande beijo.